Gente, começando mais um vídeo de The Walking Dead apresentado por minha Lisconde. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Sim, eles eram. Isso é louco. Deus, só... Clementine, ela não sabe, certo? Ela não é estúpida, Carly. Katia conseguiu pegar isso enquanto ela estava na casa. Ela disse que era com a sua roupa. Sim, eu encontrei isso enquanto eu estava procurando para as pessoas que roubam Mark. Você quer que? Por que você mantém? Às vezes ajuda a ter algo que você pode documentar suas pensamentos. Como você está fazendo? Eu vou ficar bem. Só não tão jovem como eu era. Hon, vá para frente e me e Li um segundo. Vai haver um descanso. Para matar a pai de Lily? Sim, eu diria que é. O que você acha? Vai ser tudo bem. Lily vai sobre isso. Ela tem que. Você é melhor a líder para nós, de qualquer forma. Você é certo. Escute, aquela R.V. lá no motorista está quase preparada. Eu me mudou a minha mente. Eu quero que você venha com nós quando a gente sair. Sim? Sim, sim. Nós somos uma equipe, cara. Eu e você. Por que tirando a L.R. antes de voltar, você salvou a todos nós naquela carne. E isso salvou a minha família, também. Sim, eu diria que você ganhou. Vamos lá, Clementine. Estou perto. Li, você tem que matar aqueles homens? Sim, eles eram ruins homens, Clementine. Eles mataram Mark e eles iriam matar todos nós. Eles precisam ser parados. Entendem? Sim, eu acho que sim. Ei, pai. O que é isso? O que é isso? É um carro. Oh, Deus, não mais mais escuta. O que é isso? Eu estou um pouco apressado na aproximação do carro, mas vamos ver, o que é que vai dar? Comida! Comida é? Comida é? Oh, crap! Baby, você tem que ver isso! Tem um monte de comida e suprimentos aqui! Essa comida pode salvar todos nós! Não todos nós! Olha, não sabemos se essas pessoas estão mortes! Se eles voltarão, então nós somos monstros que saíram dos cães e destruíram suas vidas! Essa coisa não é nossa! Pai, quem é o carro? Não se preocupe com isso, Duc! É nossa agora! É abandonado, Duc, não se preocupe! O que se não é? O que se não é abandonado? O que se é alguém? Vamos! Oh, Deus! Vamos! 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 Precisamos levar isso, Clementine! Precisamos sobre isso! Precisamos para sobreviver! Quem diz que é sua decisão para fazer? Ei! Não temos tempo para isso! Não tem tempo para isso! Não tem tempo para isso! Neste comida ou não, precisamos do nosso dinheiro! Agora, vamos lá e abrir o truque, Lê! It's locked No shit, I already tried that But I heard you take the keys from up front Great Maybe we'll survive this after all Duck, why don't you carry this Okay Supplies? I'll take it More food in here Got a box of food here I'll carry it This hoodie looks to be about your size Why don't you hold on to this? It might get cold It's not mine Well, think of it like you're holding on to it You can give it back if we ever meet up with him, okay? Okay Hey, there were some batteries in one of those boxes I thought they might work in your camcorder Here, you can have some too For your walkie-talkie Batteries, huh? Think you can handle those? You're not going to let me live that down, are you? Oh, God Lee You're going to want to see this Oh, shit Acabou o capítulo 2, brother O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?